Obrigado mais uma vez, eu já perdi as contas de quantas peças você já comprou. Mas está ótimo, está ótimo. Essa já é quase. A gente precisa trabalhar. Eu parei de contar na vigésima. Na vigésima? É. Isso em quantos anos de carreira? Então, eu tenho 18, 19... Mais de uma por ano. Mais de uma por ano, mas que eu trabalho mesmo, profissionalmente, tem 11, 12. 11, 12 anos. Eu comecei a dirigir teatro, adaptar, escrever texto e fazer teatro de uma forma mais séria. Isso é incansável, é tão inquieto. Mas a gente não para, não dá para parar. Você vai parar e vai fazer o quê? Vai vender plano de saúde? É, aquele jovem. Você trouxe aqui o Arondo Miklos. É a primeira vez que vem nos programas. É a primeira vez que eu venho aqui. Muito obrigado. É traumático. É traumático? Estou emocionado, mas tudo bem. Dan, enquanto as crianças dormem, que título tão... Romântico, poético, poeril, né? Poeril, exatamente. Enquanto as crianças dormem, o que acontece enquanto as crianças dormem? Olha, acontece tanto. Os papais... Tem muita gente que diz assim, enquanto as crianças dormem, os papais prevaricam. Prevaricam. Mas, na verdade, o título da peça, ele vai para um lugar nesse tom de poesia mesmo, mas ele faz uma crítica bastante forte ao American Dream. A essa questão do... Sonho americano. É, os latinos, né? Os sumos. Nós aqui que vivemos do lado de baixo, que às vezes não somos chamados de americanos e que... Que antigamente diziam o quintal. É mais ou menos isso. E a peça conta a história de uma atendente de fast food. A garçonete. A garçonete. Que ela tem um... Ela ambiciona a vida dela. É uma vida tão ruim, é tão... Sem graça, tão sem horizonte. E ela é tão soterrada pelo universo em que ela vive, porque eu também fiz questão de não aliviar, né? A primeira cena do espetáculo já é uma porrada no estômago do público que você fala, uou, o que está acontecendo aqui no teatro? E ela tem um sonho de... Ela ambiciona virar cantora, atriz de musical. Eu want to be a star. Na Broadway. É mais ou menos isso. Exatamente. E ela tem essas fugas de realidade. Então, como a gente criou um... Engraçado, desculpa, mas é um sonho muito recorrente, né? E aí, é justamente por isso que eu coloco... É muito recorrente. Justamente por isso. As ambições, essas coisas, devaneios. É, e é justamente por isso, Atílio, por eu também conviver com esse universo, eu já dirigi três musicais e conheço e trato musical como gênero e não como ser único no teatro, né? Porque a gente fala, ah, é teatro musical. Não, porque eu não falo teatro drama, teatro comédia, teatro tragédia. É um gênero. Então, eu criei um anti-musical, que é justamente para quebrar todo esse conceito, causar essa antipatia inicial, de ao invés de eu mostrar uma princesa da Disney, uma mulher que abre a boca e canta no momento feliz... Não, ela abre a boca e canta no momento trágico, no momento horroroso, em momentos que são muito pesados. Nossa, eu estou destruindo a mesa aqui, eu estou destruindo o cenário, não estou ouvindo? Mas está ótimo. Olha, está bom, né? Você está ficando tenso com a história que eu estou te falando. E aí, é isso, a gente faz essa crítica ao American Dream, então tem os fast foods, tem os programas de televisão, de auditório, que dopam um pouco a nossa consciência e faz a gente ficar ligado na televisão sem trocar de canal, tem as redes de... eu não posso falar marca, mas tem essas redes que promovem os Black Friday, as grandes liquidações, a Disney, a Broadway, o cinema, tudo o que é americano. Ele faz a garçonete? Não, ele não passou no teste. Ele não passou no teste para a garçonete. Ele sobrou o que para ele fazer? Ele faz o namorado dela, que é o anti... Já é bom, é um papo legal. Ele faz o anti-galã, porque nós temos a anti-heroína, o anti-galã, é tudo anti, a anti-vilã. Cara, é uma coisa bem complicada, porque as ações do Tom, que é o personagem que eu faço, é... Tom? Não achou uma garçonete? Kelly, são todos os nomes americanizados. Tom, Kelly, Stanley, Nick, é tudo americano. Não, e ele tem as atitudes dele que uma hora você vê uma coisa dele, daí ele, na cena seguinte, ele já contraria isso. E ele vai para um outro caminho. Quebra a expectativa do... E só no fim você vai entender quais são as motivações reais dele. Então é um personagem que foi muito difícil para mim. Vamos dizer aqui, passão na motivação. Mas eu posso te contar um pouco a sinopse da peça e com tudo que eu te contar, ainda assim eu não vou ter feito nenhum spoiler. Nem, porque a peça tem muita informação, uma quantidade muito grande de coisas que a gente entrega para o público refletir. Para você ter uma noção, a personagem, a Kelly, ela aceita para ela conseguir entrar na América, para ter um passaporte, dólares, para ela poder entrar nos Estados Unidos e com dinheiro e falar, agora você vai estudar e vai tentar correr atrás do seu sonho, que é ser uma atriz de musical. Ela aceita participar de um esquema de tráfico de drogas no corpo de bebê morto. Que é uma coisa que... Por isso o título. É por isso o título. Porque é isso, enquanto a criança dorme, você faz o seu trajeto para realizar o teu sonho. Então, mesmo eu te contando isso, eu estou te contando 1% do que é a peça, porque ela segue a linha do seriado americano. Que é cheio de reviravolta, cheio de informação, cheio de gancho, numa velocidade que não dá para pensar. E não são só reviravoltas de uma cena para outra, mas durante a cena. Durante a cena. É muito... É rápido demais. Para quem faz e para quem assiste. Vamos ver um trechinho? Vamos. Tem um pedaço aí, nós estamos falando do Enquanto as Crianças Dormem, que é as quartas e quintas... A pessoa já levanta. Fica empolgado. As quartas e quintas, na Aliança Francesa, que é na General Jardim 182, às 20 horas e 30 minutos. Hoje tem. Hoje, daqui a pouco. A gente sai daqui e vai para lá. Vamos ver um trechinho aí de Enquanto as Crianças Dormem. Você deveria estar trabalhando? Eu me peinei na chapa. Machucou? Fli dando orgulho. Não pode ser a Kelly, se for preciso, chame a Kelly, humano assim não. Gentileza, só pode ser gerada por nobres de espírito como vocês. Grasferia, qualquer espírito. Não pode ser a Kelly, o nome dela é Kelly. Ei, girl, o que você faz dentro de um carrinho de compras? Você não é um produto, ou é? Na verdade, todos nós somos e estamos à venda. O alto preço... Oi? Oi? Eu devo ter dormido. Enquanto a criança dorme no ponto, não aproveita as ofertas que preparamos para clientes como você, que compra sem ter e necessita sem precisar. O que você está falando? Eu estou te persuadindo a gastar todas as suas economias no precinho amigo. Agora chega mais certinho, qual o seu nome? Oh, qual o seu nome? Quer dizer, ela é violentada por aqueles três indivíduos que estão lá. Eu te contei, eu contei isso para você. Eu já estou revelando. Isso, ela sofre. Ela sofre um estupro, um abuso sexual no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho. Na lanchonete mais imunda da cidade. Isso na primeira cena. Não é qualquer lanchonete. Isso, é a mais imunda. É a mais imunda. E você sabe que durante o processo de pesquisa para o texto, eu ouvi, li, vi muito depoimento de pessoas que trabalham em fast foods. Em todos. E a primeira cena, quase que inteira, 90% dela eu transformei em diálogo, mas são casos reais. Casos reais. Coisas que eu ouvi. Até processos que foram movidos contra essas empresas de trabalho escravo. E aí a gente viu na sequência aquele apresentador lá, que é aquele cara que fica circulando no mercado. Isso. Anunciando oferta. Ah, na mão do hotel, oferta, cinco minutos. E aí no texto ele diz coisas diretas para o público. Ele diz, eu estou te persuadindo a comprar coisas que você não precisa. Que você não precisa, claro. Então o público se diverte muito. Gasta o que não tem para comprar o que não precisa. Exatamente isso que ele fala. E a plateia se diverte muito e ao mesmo tempo sem perceber do que está se divertindo. E aí quando o espetáculo acaba, a pessoa fala, nossa, eu estou rindo disso. Eu estou liberando a minha crueldade. O que eu acho ótimo. Porque a gente vai para o teatro e que pode. Sim, a gente vai para botar para fora mesmo. Exatamente isso. O Tom conhece ela lá nos Estados Unidos ou... Não, eu conheço aqui no Brasil. A peça se passa aonde? Se passa aqui, aqui. Ela se passa aqui e ela faz a travessia. Ela passa pelos países até... Aí vai que ela conhece. Não, não, não. Se conhece, a gente trabalha no mesmo alonchonante. Ah, trabalha no mesmo alonchonante. E você não é um dos três ali. Sou. E ele é o último, viu, Atílio? É isso aí. Está vendo? Por isso, porque ele começa com o rostinho e... Ele é o último. É o último. É o último. Nossa senhora. Ele pega o resto da... A sopa. A sopa. Isso provoca no público uma sensação horrorosa, assim. Puta, imagina. E aí, por que? Se ele é o namorado, por que ele vai? Você vai descobrir os motivos depois, durante a peça. E três horas depois ele vai visitá-la na casa dela. Três horas depois ele vai visitá-la. Meu Deus do céu, que coisa nojenta, asquerosa. É, é um pouco isso. É um pouco isso. A brincadeira. Mas está embutido nessa... Agora, tem essa coisa do American Dream. Da crítica, exatamente, desse modo de vida. Exatamente isso. E é uma crítica que ela está muito focada na questão de ser e ter. Eu preciso ter um status, ao mesmo tempo eu preciso ter dinheiro. Eu só vou ser feliz se eu tiver a minha casa própria, o meu carro do ano e o dinheiro e for alguém importante. E eu tiver fama. E aí, para isso, o que que... Qualquer meio vale para que eu conquiste isso. E eu fiz um post no Facebook esses dias, falando sobre isso. Que o espetáculo, ele... Eu também. Eu sou do interior de São Paulo, cheguei aqui, muito jovem. E eu caí na lábia de muita gente, pilantra. Então, é isso. Alerta um pouco essa questão. Será que a porta mais fácil de entrar é a melhor? Você lembra aquele filme, Pernidos na Noite? Eu não lembro. Não lembro. Ah, sim, tá legal. Dostamon Hoffman e o John White. É assim, eu não vi. É, um caipirão chega no interior. E eles fazem vários personagens. Porque dentro dessa estética do antemusical, o espetáculo tem um visual de musical. Então, é cenário que entra, sai, coisa que sobe e desce. São 20 cenas em 20 ambientes diferentes. Então, a gente monta, dentro dessa crítica, de uma forma mais trash, mais dark, esse lugar. E eles se revezam em bastante personagens, né? Eu faço quatro personagens. O Diogo, ele faz, acho que, oito personagens. Oito personagens? A volta disso. Pô, você ganha quatro cachetes. Ele ganha. Isso é bom. Isso é legal. E é bacana porque o cenário parece um Tetris gigante. Porque são peças completamente independentes que a gente vai mudando. Vai mudando, vai montando. E a cada cena monta uma coisa completamente diferente. Que você não imagina. A gente sai de uma floresta, vai para uma lanchonete e acaba entrando, quase chegando nos Estados Unidos. Tem as fronteiras, a primeira fronteira que é da Guatemala com o México e depois do México com os Estados Unidos. Ela tem que atravessar com a criança dormindo. Ela ganha um passaporte falso com o nome latino e ela acredita na personagem. Por ela ser uma atriz, ela acaba acreditando nessa nova identidade. Então, tem um humor muito grande. E tem a participação do Fred Silveira na peça. Eu consegui convencer o Fred a participar. Ele não só faz a trilha, mas ele também é o muso inspirador dela. Então, no quarto tem pôster dele com foto autografada. Ela conversa com ele. Ela conhece tudo sobre ele. Como tem muito fã de musical. Tem, claro, muito. Então, tem uma crítica em relação a essa galera também que está aí estudando. Vamos ver mais um trecho do Enquanto das Crianças Dormem. Vamos ver. Quartas e quintas, oito e meia da noite, na Aliança Francesa. Vamos lá. Você vem sempre a esse supermercado. Sim, sempre de madrugada, sabe? Eu não compro nada, eu só fico olhando as coisas, passeando. Não, eu disse que você vem sempre aqui. Eu sempre vejo você andando pelos corredores, comendo escondida. Não precisa ficar com vergonha, você não é a única. Inclusive isso, você vai ter que pagar. A não ser que ele desapareça. Eu te ajudo. Tem que acertar a resposta! Essa é a sua última chance. Vamos voltar do início, afinal você confessou na TV que matou um homem. E isso pode te causar sérios problemas. Mas o programa não é ao vivo. Por isso, vamos voltar e depois as pessoas esquecem. Basta dar a elas um novo escândalo. Está pronta para voltar do zero? Sim! Segura e firme. Aí vamos nós. Here we go! Here we go! Quer dizer, aquela menina do mercado, ela usa uma tornozeleira eletrônica. Eletrônica. Então, na primeira entrada... Funcionária do mercado. Não, ela é bem feitora. Bem feitora. É uma bem feitora. Uma tornozeleira eletrônica. Só pode ser uma bem feitora. E ela fica em busca. Ela diz, né? Ela está em busca de garotas de bom coração. Tem uma metáfora no filme, no filme que é ótimo, na peça, que eu me inspirei no Mágico de Oz. Então, é uma desconstrução do Mágico. A Kelly, ela é fã do Mágico de Oz. Então, a vida dela é pautada pelos personagens do Mágico. Então, eles fazem, na lanchonete, as três figuras masculinas que acompanham ela, que é o Leão, o Ombro de Lata e o Espantalho. A personagem da Ellen, ela é uma glinda que depois vira uma bruxa má, uma élfaba. E ela vai pautando. O Fred faz a figura do Mágico de Oz, porque tem uma cena que ele fala com ela. Então, tem esse lugar também de desconstrução dos tijolos amarelos, desse caminho. O texto é seu. O texto é meu. Você vem trabalhando nisso há tempos? Não há muito tempo. Não tem muito tempo. Eu comecei a criar essa ideia de duas mulheres que se encontravam numa conveniência 24 horas, porque elas não podiam sair durante o dia. Então, elas se encontravam de madrugada. E aí, sempre que me surge uma ideia, um argumento, eu deixo ele guardado e vou desenvolvendo. Aí, eu falei, poxa, o que eu vou falar aqui? Ah, eu vou falar sobre o American Dream. Vou falar um pouco sobre isso. Vou criando os personagens. Ah, elas não são babás. Não é muito babaca ser babá. Vamos tentar criar. Aí, você vai descobrindo esses lugares. Aí, quando eu estou com toda a pesquisa feita, a sinopse pronta, eu começo a trabalhar na dramaturgia. Isso dura um ano, um ano e dois meses, mais ou menos. O que, para mim, é curto. Que eu não trabalho sob pressão, eu não consigo. Eu não consigo. Onde eu olho? Eu não consigo trabalhar sob pressão. Nós também não. Principalmente em texto. É um cheio de crítica esse negócio. Hoje, quem for no espetáculo hoje, vai ter um ator substituindo o Haroldo Muitos. Tem um aqui disponível, olha lá. Vou, já estou ali atrás. Já vou pegar o contato do Kiko, já. Se prepara, são 20 cenas, tá? Tudo tem um começo, cara. Tudo tem um começo. Eu estava lendo esses dias aí uma coisa do consumismo, né, cara? No passado, as pessoas tinham aqueles desejos existenciais, né? Sim. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Hoje, o desejo é completamente diferente, né? Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Que é o que a peça fala muito disso, né? Do quem eu quero ser. Como eu quero... O teu personagem, ele também tem... O personagem dele teve passagem pela polícia, foi preso por tráfico de drogas. Trabalhar no fast food é algo de mais importante, né? Que ele consegue ascender. É onde ele pode ter, talvez, uma possibilidade de algo melhor. De redenção, vamos dizer assim. As ações dele são... A tal da ressocialização. É, só que ele acaba se queimando um pouquinho e se ferra bem. É. Se ferra bem. Pode falar ferra? Pode. Pode falar tudo. Pode falar até coisas piores. Já falou? Então foda-se. Então, caralho. Vocês ficam até quando lá no Aliança? Até 27 de julho, às quartas e quintas. Tá. Às 20 e 30. Quartas e quintas, às 20 e 30. É um dia... É um dia... O Aliança abriu... Foi um parceirão nosso, ele abriu as portas para esse dia alternativo, que eles estão começando a colocar espetáculos que não são tão clássicos, às quartas e quintas. Então a gente inaugura esse horário. A gente sabe que é um dia muito complicado para sair de casa, para chegar às 8h30 no teatro. Então a gente pede muito, a gente divulga, a gente está sempre pedindo mesmo, fazendo o nosso trabalho. Porque não adianta colocar um espetáculo de pé se você não tiver quem assista, quem veja. Então a gente fica no Instagram, a gente posta a imagem, a gente fala do espetáculo mesmo, para que gere uma curiosidade, para que as pessoas conheçam. Que é um espetáculo diferente. Tem gente que assiste e fala assim, ai, uma coisa diferente, não sei, provoca esse incômodo. E a ideia é um pouco essa. Mas é um incômodo excitante, né? Porque as pessoas, elas têm essa... Tipo, nossa, eu gosto muito, mas daí elas traem. É, mas eu não sei. Eu não sei. É bem curioso. É uma coisa eletrizante, né? É. Então até o dia 27 de julho, Teatro Aliança Francesa, ali no Centrão, General Jardim, teatro delicioso. O teatro é lindo, é muito confortável, tem um café ótimo, perto do metrô. Estacionamento ao lado, de frente. A gente está sempre sorrindo lá para receber as pessoas, que é importante, né, gente? Os bilheteiros são simpáticos. Todo mundo da equipe toda. Quem fica sorrindo é o Fabio, fica na porta recebendo as pessoas. Isso. O sorriso. Obrigado, cara, sucesso pela oportunidade. Obrigado. E vai assistir. Tudo de bom. Vou deixar uma cadeira lá com o seu nome, assim, com o papel. Enquanto você não for, eu não tiro o papel de lá. Tá bom. Eu sou desses. Cadeira bloqueada. Cadeira bloqueada.